Sexto ano, segue o líder, bom dia, bom dia, bom dia, muito obrigado a todos que estão presentes na sala, amém, amém professor, amém, 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 glória a Deus. Galera, obrigado, obrigado mais uma vez pela participação de todos aí, tá? É, gostaria primeiramente de agradecer a todos, né, que tiveram presente ontem na nossa reunião, tanto do sexto A, tanto do B, quanto do C, foi uma, foi uma, uma reunião muito boa, muito tranquilo, né, muito positiva, tirar dúvidas de alguns pais, alguns responsáveis, até da gente meio professor, mas enfim, tranquilo, beleza, acho que alguém de vocês que está aí, me viu lá, né, nas reuniões lá, cheguei a participar, e é isso pessoal, estou muito satisfeito também com tudo isso, e eu estou satisfeito com as notas de vocês, com o resultado que está saindo, mas o senhor não fechou ainda não? O senhor não fechou ainda a nota? Veja bem, de alguns alunos, eu já fechei, né, só que eu não posso divulgar agora, porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fechar de outros alunos, lembra que eu falei para vocês que o nosso prazo seria até segunda-feira? Lembro, beleza, aí eu dei um prazo a mais, até ontem, só, galera, que tem gente, acredita se quiser, tem gente ainda que não me viu, eu vou ser bem sincero com vocês, eu só vou receber até hoje, tá, só recebo até hoje, não recebo outro dia, porque olha só, eu lembro que eu falei para vocês, tá, eu lembro que eu falei para vocês, na terça-feira da semana passada, falei, eu reenviei, mandei dois vídeos para vocês, lembra que eu gravei um vídeo, quando eu estava trabalhando lá no hospital, eu gravei um vídeo para vocês, está todo mundo de prova aí, né, tirei dúvida quem procurou, tá, tirei o que procurou, então, eu só recebo até hoje, professor, eu vou mandar só amanhã, eu vou dar ok lá, mas eu não vou contabilizar a nota, por quê? Porque nós temos prazo, tá, nós temos prazo para a gente fechar as notas de vocês, e assim, para eu gerar o boletim de vocês, para eu gerar o boletim de vocês, lá no nosso, no nosso programa, né, que nós temos lá, da escola, eu tenho que estar com a nota de todo mundo, fechada, então, você que está aí, que não fez, pegue depois com o colega, tá bom, as páginas para fazer, pessoal, o nosso capítulo 6, lembra, quantos pontos era, assim, gente, 5 pontos, a maioria que fez, me mandou, ganhou 5 pontos, não foi isso que eu falei para vocês? foi, então, não é falta de informação, tá, galera, não foi falta de informação, outra coisa, eu disse que quem participa das nossas aulas aqui, remotas, virtuais, vai levar quantos pontos? dois pontos, eu falei isso para vocês também, então, o capítulo 6, como falaram aqui agora, foi sobre plano cartesiano, que eu vou fazer a correção agora, ah, professor, então, se eu for fazer a correção agora, vou começar a correção agora, mas tem gente que não entregou, hein, pessoal, o C.A. e o capítulo 6, foi passado para vocês, não foi? Foi, foi passado, não é? Não é para enviar o positivo, tá, não tem necessidade do positivo, porque eu sei quem fez e eu já montei, tá bom? É só o C.A., amém, gente? Beleza? Então, olha só, abre aí, então, vamos começar, na verdade, vamos começar, não vou começar pelo caderno de atividade, não, porque tem gente que não fez, tá? Vamos começar pelo capítulo 6, tá? Então, abre aí, o livro positivo, páginas 55, tá? Livro positivo, porque tem gente que não fez, aí eu tenho que ser justo com aqueles que fizeram, né? Então, coloca aí, livro positivo, capítulo 6, que fala sobre plano cartesiano, olha só, plano cartesiano, acompanha aqui, pessoal, o plano cartesiano, eu falei naquela nossa última aula que está gravada, que nós temos aqui as nossas coordenadas, o que fica na linha horizontal é o X, e o que fica na linha vertical, a gente considera ele como o Y, tá? X e o Y, beleza? Aí nós temos aqui o nosso primeiro quadrante, a gente conta no sentido anti-horário, tá? Então, a gente tem o nosso primeiro quadrante, o nosso segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Eu comentei com vocês que nós iríamos trabalhar somente com o primeiro quadrante, sim ou não? Sim. Não foi isso, pessoal, que eu falei para vocês? Foi. Beleza. Aí, nos exercícios, nos exercícios que eu pedi para vocês fazerem do capítulo 6, galera, valendo 5 pontos, era só para vocês identificarem quem seriam os pares ordenados. Por exemplo, aqui eu tenho 0, aqui digamos que eu tenho 2 aqui e 2 aqui, no nível de vocês está 5. Aí, esse daqui está ligado com esse, e esse daqui está ligado com esse, ok, 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 tá? Isso aqui é só um resumo, fácil. Aí, aqui eu tenho o ponto A, e aqui eu tenho o ponto B, beleza? Aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6, e aqui eu tenho 8. Na maioria dos exercícios, lá, pede-se para você encontrar quem são os pares ordenados, não é isso? Tá? Os pares ordenados. No ponto A, quem são os pares ordenados do meu ponto A aqui, pessoal? Aí você tem que pegar lá e colocar o ponto A. Quem vem primeiro? X ou Y? Né? Quem vem primeiro? X ou Y? O X. Quem é o primeiro valor de X? 2. 2. O ponto de vírgula é só para você separar, beleza? Agora, quem vai ser o meu segundo valor, que é o Y agora? Quem é que está ligando, quem é que está ligando no ponto A? Quem está ligando o 2, que passa pelo A, está ligando quem? Número 6. Só isso. Professor, calma. Calma. Eu acho que eu entendi. Espera aí, professor. Quer dizer que eu tenho que identificar, eu tenho que identificar quais são os valores que estão relacionados ao ponto A, ao ponto B, ao ponto P, ao ponto Q. É só você identificar isso. Somente isso. Somente isso. Tá? Professor, o que você está fazendo aqui no nosso primeiro quadrante? Porque os valores, os valores do meu primeiro quadrante, que é esse daqui, eles são todos positivos. lá na frente, lá na frente, vocês vão aprender e vão aprofundar mais o conhecimento de vocês no segundo, no terceiro e no quarto. Aí, tem valores negativos. Esquece, vamos falar só do nosso primeiro quadrante. Beleza? Então, vamos lá. Identifique para mim agora quais as coordenadas, quais os valores que estão relacionados ao ponto B. Diga para mim aí, como é que fica ali no ponto B. Quem é o ponto B? Alguém se arrisca? Quem? O 4? Não. O ponto B, gente. Vamos lá. O 4, isso vezes o 4, que é o X primeiro, o 4, que chega no ponto B, eu tenho um valor aqui, que é o 8. Muito bom, aprendeu, hein? O 8. Só isso, professor? Só isso. Então, os exercícios que vocês me mandaram, a maioria que eu consigo fazer, tudo certo. Aí, o início fica assim, a professora Xandão é difícil. Não. Difícil é ser pobre. Difícil é ser pobre. Então, o plano cartelizante é esse daqui. Eu tenho quatro quadrantes. Eu estou trabalhando só primeiramente no primeiro quadrante. Porque ele, os valores correspondentes, tanto para X, quanto para Y, são valores positivos. Está vendo essa imagem aqui, pessoal? Está vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui. Ah, professor, ângulo reto. Olha ele aqui. Ah, então, o nosso primeiro quadrante é o Lzinho. Os valores que sobem, não é positivo? Sim. Os valores que vão para a minha direita, começa do zero, um, dois, três, quatro, infinito. Por isso que eles são valores positivos. Tá? Então, aqui, ó, na nossa geometria, ele é o ângulo reto e é o nosso primeiro quadrante. Está vendo aqui, ó? A imagem aqui? É essa daqui, ó. Ah, professor. Então, tudo será positivo. Amém, gente? Quem entendeu, dá um joinha aqui para mim, por favor. Beleza? Ok? Ótimo, né? Então, vamos lá, pessoal. Livro positivo. Vamos lá para a página 55. Tá? Vou apagar aqui. Isso aqui é só um resumo, tá bom? Vou apagar aqui. Vamos lá para a página 55. Beleza? Lembrando, amanhã nós teremos duas aulas para a gente finalizar, ok? Na sexta-feira é recesso. Ai, professor, que bom. Eu vou poder acordar um pouquinho mais tarde. Eu vou poder fazer outras coisas. Dentro da sua casa. Não saia por enquanto, tá, gente? Pelo amor de Deus, fique. Procure ficar em casa. Beleza? Então, vamos lá começar a correção. Na página 55. Página 1. 55. Beleza? Então, olha só. Tá dizendo aqui, na página 55, a questão da localização dos pontos. A imagem que aparece aqui é a imagem de uma aeronave, um avião. Todo mundo jogador de avião, os pergunto eu, né? Todo mundo já deu um rolézinho de avião por aí, pelo Brasil afora, né? E nós temos algumas classes dentro do avião. Classe econômica, primeira classe, a executiva, aí nós temos um banheiro, ou os banheiros, a copa, enfim. O que ele está dizendo aqui? É só para você marcar com X e identificar aqui a questão dos meus tiquetezinhos, tá? Fácil. Não cobrei na prova. Conforme você sabe, eu não cobrei. Então, só para você observar aqui. Vamos responder? Corta para mim. Vamos lá. Está dizendo assim. Marque com um X. Onde deverão sentar os passageiros com os tiquetes 18F e 20B? 18F e 20B. Pontinho. As quais classes pertencem a esses passageiros? Beleza. A gente já colocou aqui, ó. 18F econômica. Boa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A. 18F, né, Mateus? 18F. 18F de flamengo, de frango. Ele pertence aqui, classe. Dando uma olhada aí, ó. A classe econômica. Coloca aí. Vamos lá. Econômica. Econômica. Beleza? Ótimo. E o 20B pertence a que classe? A classe E. Alguém já colocou aqui, ó. Alguém já colocou aí, ó. A E. E o quê, pessoal? Executiva. Beleza? Então, a outra aqui. 20B. Executiva. Executiva FM. Para ouvir e estudar logo o som. Corta a clarinha, professor. Vamos lá. Muito fácil. A B. A B. Diz assim. Quais letras indicam? Quais letras indicam? As fileiras das janelas da aeronave. Quais as letras? Quais. Vamos lá. As letras. Boa. Colocou aí, Andressa. Muito bem, jovem. Pan. As letras. A e F. Dê uma olhadinha aqui, ó. A e F. A. I. F. Beleza? Então, as letras vão indicar as fileiras da janela da aeronave. A. F. Olha que legal. A. I. F. Alexandre. Formier. É. Viu aí, jovem? Viu certinho, tá? Aula top work house. Aula boa passa rápido, jovem. Isso aí, professor. Segue o líder. Vamos lá. C. Você de casa, de colégio, de domingo. Daqui a pouco vocês vão comer. Beleza? Vamos lá para a C. Está dizendo assim. Desconsiderando a tripulação, você não considera ela, essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Quantos passageiros? Duzentos e? Opa! Muito bem, jovens. Duzentos e treze. Duzentos e treze. Tá? Duzentos e treze. Se você considera aqui, contar aqui, olha só, são vinte e quatro na primeira classe, são cinquenta e cinco na executiva, você tem que somar, lógico. E na classe econômica, cento e trinta e quatro. Então, acertou o que colocou aí, duzentos e treze passageiros, olha só, pa-sa-pa-sa-je-ros. Aí é massa, né? Muito fácil. O que é difícil na vida, sexto ano? Difícil, professor? É ser pobre. Eu nunca fui, nem vocês serão. Amém? Amém, glória a Deus. Então, obrigado novamente pela presença de quarenta alunos. Estou muito feliz. Vamos manter este número até o final, tá? Obrigado também o papai, a mamãe, o tio, o papagaio, o Gabi. Quem te vê aí, estamos muito misturados. Salve, salve. Lucas, está na área? Não ouviu o Lucas hoje não, hein, Lucas? Está dormindo, jovem? Fica difícil, jovem. Lucas está na área, gente? Está não, não é? Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele chega. Lucas, Lucas. Daqui a pouco ele chega, tá? Beleza, beleza? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Fácil. Página seguinte. Vamos lá para a página cinquenta e cinco. Lembrando a todos vocês, meus alunos do sexto ano. A aula está sendo gravada. A aula, ela é editada posteriormente e postada posteriormente. Que é postada no canal do professor, do colégio e na sala Google. Amém? Amém. Beleza. Nós fizemos a cinquenta e cinco, pessoal. Perdão. A cinquenta e seis. A cinquenta e seis nós fizemos? Fizemos a cinquenta e seis, não? Então, vamos lá. Corta para mim. Atividades. Também é fácil, tá? Atividades. Fácil. Cinquenta e seis. Deixa eu marcar aqui. É bonito, né? Mateus, hoje tem Flamengo e Fluminense. Três a zero para a gente. É só no primeiro tempo. Tá, jovem? Fique ligado. Beleza? Então, olha só. Está dizendo assim. Latitude é a medida do ângulo determinado entre a linha do Equador e o ponto a ser localizado. Professor, geografia. Professora Sandra. Adoro a aula da professora Sandra. Que bom. Fico feliz, né? A longitude diz assim. É a medida do ângulo determinado entre o Meridiano de Greenwich, Meridiano de Greenwich, beleza? E o ponto a ser localizado. Ok. Então, vamos lá então. A primeira questão, ela diz para você fazer uma pesquisa. Então, é uma resposta pessoal, tá? Coloca então, resposta pessoal. Não precisa colocar não que vocês teriam que fazer uma pesquisa. Beleza? Tem gente que me mandou essa questão número 1 em branco. Não tem problema. Beleza? Então, vamos lá então para a nossa 1B. Tá? 1B. 1B. Beleza? Tranquilo pessoal? Tá todo mundo conseguindo visualizar o professor bem? Conseguindo escutar o professor Janão? Ótimo, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Quem conseguiu responder isso aqui, já pode colocar aí para mim. Diz assim. Veja bem. A latitude aproximada do trópico de câncer é de quanto? É de quanto? A latitude. A latitude. Vamos dar uma olhadinha lá em cima, né pessoal? Professor, essa questão aqui nós teríamos que usar, aí ó, o Matheus já acertou, né? Nós teríamos que usar o quê, professor? Fazer um cruzamento, né? Beleza? Então, essa daí, tem gente que a professora só não pediu. Não é o capítulo 7, pessoal. Não foi o capítulo 7 de todo? Mas tem gente que colocou outra resposta. Não tem problema não. Isso aqui era só para vocês preencher, porque lá embaixo, na questão 2, está aqui para você recortar e utilizar um material de apoio. Beleza? Então, olha só. Coloca aí 23 graus. Como o Matheus colocou, tá? Pode colocar aí 23 graus. Ok? Ao norte. Ao norte. Belê, belê, professor. Ao norte. E a C? E a C? A C está dizendo a longitude do Meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Aprende um pouquinho inglês, tá? Ela está localizada quando aí? Marfê colocou zero graus. Boa. Só isso. Então, a letra C. Zero graus. Somente isso. Ok, pessoal? Fácil. A D. A A, como eu falei anteriormente, A A é uma resposta pessoal, que você teria que fazer uma pesquisa. Professor, eu não respondi. Não tem problema não. Essas questões que envolvem pesquisa, envolvem material de apoio, normalmente eu não confesso, porque você tem que ir lá, recortar. E são questões que nós faríamos se tivéssemos presente, ou em dupla, ou em trio. Lembra que eu falei para vocês no primeiro minésimo, que todo o material de apoio do livro nós faríamos em sala de aula? Então, aí aconteceu essa pandemia e acabou atrapalhando. Mas, tudo acaba bem. Beleza? Dede dado. Corta para mim. Corta para mim. Corta para mim. A latitude aproximada do Trópico de Capricórnio, quase não saiu. Trópico de Capricórnio, que é meu signo, ele é de quanto? Vinte e três graus ao sul, ao setor sul do Gama, tá? Vinte e três graus ao sul. Boa! Muito fácil. Beleza? A questão dois é para você utilizar o material. Então, vamos lá para a página cinquenta e sete. Ah, essa é legal. Essa é só para você identificar, que eu expliquei também na nossa última aula, identificar os pontos na nossa reta numérica. Beleza? Então, vamos colocar aqui, páginas cinquenta e sete. Eu estou falando mal de você. Essa música é doida, gente. Massa demais. Massa demais. Doida aí com o jogo do Gustavo Lima. Página cinquenta e sete. Página cinquenta e sete está dizendo assim, a representação dos pontos, de pontos do nosso plano cartesiano. E aí está dizendo assim, rainha do exito, deusa do faraó, está dizendo assim, a A. Quero que vocês me ajudem aqui, tá? Dê uma olhada na nossa reta numérica. Vocês estão percebendo, seja um ano, que os valores que apresentam aí, são valores positivos. Ou seja, referente ao nosso primeiro quadrante. Beleza. A E, tinha colocado aqui, ó. A E, qual o valor? Vinte e cinco. Coloca aí, vinte e cinco. Boa. F. Dê uma olhada na F e me diga aí. A F. Qual o valor que vocês encontrariam aí? A F. Quanto? Quinze. F. F. Quinze. Beleza? Ótimo. F. A C. C de carregador. C. C de carregador. Carregador, pessoal, é carregador, tá? É carregador de energia, não. É o que carrega. A dor, tá bom? Entenderam, né? Piada, né? Mas tá bom, vamos lá. A C vale quanto? A C vale quarenta. Quarenta. Boa. Muito fácil. A. D não, perdão. Vamos deixar D aqui, depois eu vou na N. A D. A D. Vamos dar uma olhada lá na D. A D vai dar cento e vinte. Boa. Cento e vinte. Aqui ao lado, a letra N de Mateus. N de Maria Eduarda. N de Monalisa. Né? N de mamãe. Quanto? Zero. Boa. E a letra P? De Paulo, de Paula, de Paulete. Né? Rainha do Faraó. Vale quanto? Cento e... Cento e sessenta. Boa. Aí eu pergunto pra vocês. Brincadeiras à parte. É ou não é fácil identificar em uma reta numérica os pontos? É ou não é fácil, pessoal? Professor? É muito fácil? É muito fácil. Então, eu falo pra vocês que difícil na vida é ser pobre. Muito bem. Ótimo. Muito obrigado. É isso aí. Alguma dificuldade pra fazer esse exercício? Não? Vamos continuar? Tranquilo? Não, né, gente? Vamos lá. Ao labor passar rápido, hein? Top life house. Vamos lá, então, pessoal. Agora é o seguinte. Tá dizendo assim. De acordo com o número destes pontos, localize-os na reta. É localizar na reta. Aí eu tenho o ponto e o número. Ah, professor. Então, é muito fácil. É muito fácil. Vou colocar aqui nesse espaço, tá? Vai ficar fácil, fácil, fácil. Já colocaram aí, ó. O R. O R. É quem, pessoal? O R. Não é o zero? Zero. Beleza. Eu não vou desenhar reta, não. Quero que vocês visualizem, tá? Aprender mais um pouco. Vamos lá. O K. O K, ele tá entre 40 e tá entre 60, não é isso? Então, o K é 50. Então, entre 40 e 50, você vai colocar aqui o K 50. Então, ele vai tá entre 40 e 50 e você coloca o tracinho e coloca ele aí. Beleza? Fácil? Tranquilo, né? R. R. R de rato. Renata. Juan. Rúbia. Ele tá marcando o zero. Opa! O R. O zero, né, pessoal? Sim ou não? O zero, né, Andressa? O N é o zero. Aqui, ó. Já tá aqui. Beleza? E o T de Tereza. Dona Tereza. Olha que nome lindo. Tereza. Teresópolis. Né? Tá um. Representa que número? Cento e quanto, pessoal? Cento e 90. Então, vai dar entre cento e oitenta e duzentos. Beleza? Ah, professor. Eu achava que era muito fácil. Perdão. Eu achava que era muito difícil. Eu achava que era muito complicado essa questão do ponto, no plano cartesiano. Não é, pessoal? Eu sempre falo pra vocês que, quando é fácil, é fácil. Quando é chato, é um pouco chato. Quando é difícil também. Entende, pessoal? É difícil. Quando eu falar pra vocês que vai cair na avaliação, que já está lá na prova de vocês, tá? Ele está lá na prova de vocês. Beleza? O zero aí, ó. O ponto O. O ponto O é 5,40. Tá bom, pessoal? O O é 5,40. Então, vamos lá. Vamos rapidinho responder aqui pra gente continuar na nossa página seguinte. Aqui fala do nosso plano cartesiano. Nós temos quem, gente? Primeiro quadrante. Estão vendo aí? Primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro e quarto. Né? A rainha do exílio conseguiu identificar o que é primeiro, segundo e terceiro quadrante. Beleza? Então, olha só. Acompanha aí rapidamente. Quero que vocês me ajudem. Os pontos A, B e C foram marcados no primeiro quadrante. O ponto D, localizado sobre o eixo X, ele não pertence a nenhum quadrante. Ok? A partir de agora, vamos trabalhar somente o primeiro quadrante. É o que eu falei no início da nossa aula. Lembra do Lzinho? Lembra do ângulo reto? Então, o que sobe é valor positivo. Aqui para a y, e o que vai à minha direita, na reta, é valor positivo também. Por isso que vamos trabalhar somente, beleza? Somente com os valores do primeiro quadrante. Amém, pessoal? Amém, professor? Glória a Deus. A de amor do coração. Como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Como? Opa! Alguém já colocou aí, ó. Muitas respostas, certo, né? Como podemos identificar? Podemos identificar, fazendo assim, ó. Representando um par ordenado. Tá certo também. Podemos colocar também, indicando o quanto este ponto, ele está afastado, tá? Quem colocou o plano cartesiano tá certo, né? O quanto esse plano, o ponto, ele tá afastado dos eixos horizontal, horizontal e vertical, tá? Horizontal e vertical. Então, através de quem? Do nosso plano cartesiano. Respostazinha básica, tranquilo. É só identificar o afastamento da horizontal quanto da vertical. Pronto. Resposta curta. Beleza? Fácil. Alguma dúvida? Não? Alguma pergunta aqui? Não? Beleza? Ótimo, né? Próxima página. Segue o líder. Aula passa rápido, galera. Vamos lá. Página 58. Página 58. Promoção do dia. Supermercado. Promoção do dia. Página 58. Diz assim, gente. Observem o Mata do Brasil. Ah, professor. Professora Sandra. Geografia. Gosto muito da aula dela. Ela é gente boníssima com a gente. Explica legal. Então, se vocês observarem, a matemática está dentro da geografia e a geografia também está dentro da matemática. E assim, outras disciplinas. Então, observe aí o Mata do Brasil e está perguntando quais as coordenadas geométricas, perdão, é, geográficas, perdão, geográficas aproximadas de Brasília, no de Moranos, no DF. Vamos lá? Alguém já colocou aí? A sua latitude. Quero a latitude primeiro. Vou apagar aqui. Vamos lá? Página 58. 58. Para ouvir e estudar. Vamos lá? A sua latitude. Já vi que tem que responder aí, ó. É de 15 graus. 15 graus ao sul. Então, coloca aí. Latitude. La. La. Ti. Latitude. Beleza? Latitude é aproximadamente 15 graus ao sul. Quando eu tiver um próximo cachorro, eu vou colocar o nome dele de latitude. Mas, pessoal, por quê? Eu vou chegar nele e vou falar latitude. 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 Entenderam a piada, pessoal? Então, vamos continuar, né? Entenderam, né? Piada ruim essa foi, né, gente? Vamos lá, então. 15 graus ao sul. Beleza? E a minha longitude. Deu quantos aí, pessoal? A longitude, aproximadamente 48, 50. É válido, tá? A minha longitude. Longitude. Pode colocar. Quem colocou 50, 48, beleza. Não tem problema não, tá? É o valor aproximadamente, tá? Então, 50 graus ao oeste, tá? S de sul, pão maiúsculo de oeste. Por isso que eu não cobrei na prova de vocês. Por quê? Vou explicar a você que está aí, né? Aos pais que estão presentes, de repente, o responsável. Professor, por que você não colocou isso na avaliação dos meninos? Porque necessitaria uma imagem maior na avaliação, né? No caso, o mapa. E entre outras figuras. E eu viria com um certo receio da imagem não entrar lá no mente. E aí, até para facilitar para os meninos, aí eu fiz o inverso, né? Eu coloquei o capítulo 6 com uma atividade extra valendo essa pontuação. E todos vocês são de parabéns ali, tá? Que é um ou outro que está me devendo. Receba até hoje. Beleza? Arrocha a conta, professor. Essa aqui eu quero ver todos vocês que estão aqui presentes acertando. Questão 2. Quero ver todos vocês. Vou colocar aqui, olha. Essa aqui é a questão 1, beleza? E aqui, questão 2. Questão 2. A questão 2 diz assim. A Mariana. Cadê a Mariana? A Mariana está aí? Professor, a Mariana saiu. Foi tomar um cafezinho, biriputicozinho. Né? Aí, olha. Está aqui a gente respondendo já. Está vendo como a turma de vocês é uma turma boa? Não precisa nem perguntar, já está respondendo? Que maravilha. A Mariana, ela marcou os pontos P e Q, P e Q, em um certo plano cartesiano. A Mariana, vertical, Y, horizontal, X. Beleza. E ela desenha isso no seu caderno, conforme segura. Aí está pedindo-se na A. As coordenadas do ponto P. É quem, pessoal? 4 e 5. Professor, acertei. Beleza. Coloco certinho aqui, olha. E vamos que vamos. Segue o líder, tá? Segue o líder. E o ponto Q, ele está dizendo que o valor é 5, ele está encontrando com quem? Com 2, boa. 5 e 2. Fácil, fácil, fácil. Muito tranquilo. É só isso para fazer. Mais nada. Beleza, gente? Amo. Isso aqui é muito massa demais, trabalhar com gráfico. Nossa, a matemática é uma arte. Por isso que eu amo a matemática. Beleza? É isso aí, professor. Vamos lá para a página 59. Vamos continuar na página 59, respondendo a questão 2. Agora é o item B, tá? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar tudo aqui, beleza? Para a gente ficar bem organizadinho quadro. Então, vou apagar aqui, ó. Tem alguém que está perdido aí, pessoal? Está tranquilo, por enquanto? Todo mundo acompanhando, todo mundo conseguindo acompanhar, todo mundo conseguindo enxergar, beleza? Beleza? Ok, né? Então, vamos lá. Página 59, lá em cima do item B. Eu quero que todo mundo coloque a resposta para mim. Aí, a Vivi já colocou. Os pontos P e Q estão localizados em qual quadrante? Qual quadrante? Muito bem. Primeiro quadrante, professor, bem. Está aí, ó. Estão localizados no primeiro quadrante. Coloca ali. Primeiro quadrante. Somente isso, cara. Beleza? Fácil, né? Show de bola. C. Considerando que o ponto S se localiza sobre a imagem, sobre a imagem. Olha como é que é isso aqui, ó. O ponto S localiza sobre a imagem. Expliquei-me agora. Quando tivermos um ponto aqui, ele não vai participar de nenhum quadrante. Lembra? O que foi falado anteriormente. Então, olha só a pergunta. Considerando que o ponto S de Saku, S de Perdigão, né, gente? S de Perdigão, se localiza sobre a origem, sobre a origem, quais são as suas coordenadas? Aí alguém já havia respondido aqui. Quais são as duas coordenadas? Quais? Zero e zero. Muito bem. Aqui é o ponto de origem. Muito bem. Então, coloca aí. A, C, zero, ponto e vírgula é zero. Ou seja, zero para X e zero para Y. Beleza? Fácil. Então, olha só. O ponto de origem, aonde ele vai partir, o S, está aqui, ó, o zero. Então, quando ele está sobre, significa que ele é um elemento neutro. Ele não é nem X e ele não é nem Y. Ele está ali no meio. Seria isso daqui uma reta numérica. Presta atenção. O zero para cá, menos 1. Para lá, mais 1. O zero não é um elemento neutro? Sim. Ele está em fogo cruzado. Ele não sabe se vai vir para o lado negativo ou vai para o lado positivo. Ele está no meio. Ele está numa corda bâmbula. Ele não sabe para onde ele vai. Então, ele é um elemento neutro. Beleza? Estamos juntos, né? Ok. A letra D diz assim. Localize e indique no plano o ponto R, vai o quanto? 3 e zero. Sobre qual eixo está esse ponto? Sobre qual eixo está esse ponto? Qual, Matheus? Andressa? Boa. Então, eixo X. Fácil, tá? De eixo X ou também conhecido como as abcissas, tá? Mas pode colocar somente, até para vocês não confundirem, o eixo X. Também é conhecido na matemática como as minhas abcissas. Mas vamos falar somente do eixo X. Fica mais fácil. Fica mais fácil, tá bom? Ok, pessoal? Fácil? Tranquilo. Letra E ou R. E ou R. Diz assim. O ponto R está localizado em algum quadrante? O ponto R está localizado em algum quadrante? Vamos dar uma olhada, gente. Vamos dar uma olhada, gente. Vamos dar uma olhada no ponto R. Vamos abrir aqui, ó. Vamos verificar. O ponto R está localizado em qual quadrante, pessoal? Hã? Professor, ele está localizado em qual quadrante, gente? Em qual quadrante? No? No? Primeiro quadrante. Coloca aí. É ou não é fácil? Muito fácil? Muito fácil? Tranquilo, professor? Vamos lá. A três. A três. Era para vocês aí localizar somente, tá? Localizar somente os pontos, os pontos lá no nosso plano cartesiano. Então, vocês teriam que desenhar o plano, né? O plano cartesiano. Na verdade, já está desenhado. E vocês vão identificar. Alguma dúvida nesse exercício? Porque está dizendo assim, pessoal. Muito fácil, tá? O ponto B. O ponto B. O ponto B está marcando quem? O 3 e o 4. Aí você vai verificar quem é 3 e 4. E botar a bolinha, por exemplo, tá? Olha só. Eu não vou desenhar não, porque já está aí. Só para a gente ganhar tempo, tá? Então, olha só. Vou fazer aqui só o primeiro, que eu sei que vocês quiserem me acertar. Porque eu vi que a maioria que me pegou, né? Fez e acertou. O que eu estou dizendo aqui, ó. X e isso. Aí o meu ponto D. Olha lá o ponto D. O ponto D, a gente tem que marcar quem é 3 e 4. Aí eu dei um 3 aqui. Digamos que o 4 está aqui. Sim, sim ou não? Sim. Só que ele está em uma malha quadriculada. Então, a malha quadriculada, você vai ter que localizar. Fazendo assim, ó. Mas o limite de vocês está no quadradozinho, tá isso? Então, vocês vão fazer o quê? Colocar aqui, ó. Lembra da nossa primeira explicação? O ponto de encontro entre 3 e 4 é o D. Só isso. Fácil. Tranquilo. Muito, muito fácil. Só isso. Então, as demais vocês teriam que fazer somente isso. verificar quem são os pontos, ok? Lá no meu plano cartesiano, lá no meu primeiro quadrante, lá no meu primeiro quadrante, lá no meu primeiro quadrante, lembra o Lzinho, primeiro quadrante? E marcar os pontos, tá? O ponto L, você vai ter que encontrar quem? O 4 e 2. O ponto G, vai ter que marcar 6. e 1, tá aqui, ó. Tem segredo, não. É só você localizar aqui, tá? Muito fácil. H, 0 e 3. O 0, galera, tá aqui, ó. Esse aqui. Hoje, professor, então, o H, o 0 e o 3. O 3 não tá aqui, pessoal? O 0 e o 1 tá aqui, que é o X, né? O X e o Y ao mesmo tempo, que ele é neutro. E o 3 não tá aqui. Vocês vão fazer só assim, ó. Marcar o ponto, e pode até fazer uma cobrinha, se quiser. Por isso que eu não cobrei na prova de vocês, tá? Essa parte eu não cobrei. Então, vocês teriam que identificar os pontos lá no meu plano cartesiano, que tá referindo-se ao meu primeiro quadrante. Fácil? Ok? Dúvidas? Não? Nada? Beleza? Não, né? Então, vamos lá pro exercício 4. Esse aqui, agora, é o contrário. Ele já te dá os pontos no plano cartesiano. E você vai ter que fazer o quê, pessoal? Completar a tabela. Me ajudem vocês aí, ó. Me ajudem aqui, ó. De acordo com as informações do plano cartesiano. Me ajudem a completar a tabela, tá? Vamos lá para a questão 4. Me ajudem a completar a tabela. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco já, ó. Finish. Ponto P. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Ponto. X, Y e o meu par ordenado. Tá? Acompanhe aí. Tá aí no livro de vocês. O ponto P. Quanto que vocês colocaram aí na minha coordenada X? Digita pra mim aí. Digita pra mim no chat. Aí. Quanto? 1. Boa. Y. Quanto? O Y. 2. Fácil. Quem são os pares ordenados? 1 e 2. Aí vai colocar aqui, ó. Abra os parênteses e coloca 1 e 2. Ah não, professor? Please, please, please. A mão, please. Stop. Stop. Oh my God. É só isso, professor. É só isso. Muito fácil, gente. Muito tranquilo. Tá? O ponto Z. O ponto Z. O ponto Z. Me ajuda aí. O ponto Z. O ponto Z. 2. Boa. O ponto Y. Y. 1. Boa, espera. O Y é 1. Quem são os pares ordenados? Primeiro vem o Y aqui. Depois o, perdão. Primeiro vem o X, perdão. O X, depois o Y. Então vai ficar 2 e 1. Uma mão. Fácil. Muito fácil. O ponto B de bolo. Tem alguém que deve ter ver o bolo aí. Tem alguém que deve ter ver o bolo aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos arrochar a conga. Vamos arrochar a conga. É, Matheus. Vá com a manha. Pode mandar aqui para o iFood. Não tem problema não. Relaxa. B de bolo. Alguém já colocou. B de bolo. O Y aqui é quem, pessoal? 3. Ótimo. 3. E o U. O X é o 3. Perdão. O Y é 2. Então, os pares ordenados é 3 e 2. Volte lá. 3 e 2. Muito legal, gente. Isso aqui é muito legal de fazer. Vocês vão ver isso aqui lá na frente ainda. Aí lá na frente a gente cobra na prova de vocês. Na avaliação de vocês. T. T. T de titia. Diz assim, lá no plano. O X vale quanto? No ponto T. O X vale quanto? Dois. Boa. Boa, Débora. Muito bem. E o Y vale quanto? Quanto, Yasmin? Quanto? Três. Boa, mano, Deus também. Três. Então, os pontos aqui vão ser dois e três. Dois e três. Ótimo. Pedro. Tudo bem, meu brother? O Everton. Tudo tranquilo? João Paulo. Mariana. As meninas estão aí. Estela. Andressa. Está tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Vivian. Mariana. Débora. Estelinha. Paulo Vito. Top White House. Vamos arrachar com o outro então, né? E os demais colegas também, alguma dúvida? Não? Emily, Yasmin, beleza? Então, está bom, pessoal. Vamos lá agora para a nossa última letra. A. 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 X. Vale quanto, sexto ano? X. Vale quanto? Dois. Beleza. E o Y? O Y. Quanto ano, Beatriz? O Y. Vale quanto, pessoal? Isso. Zero. Zero. Zero, professor. Zero. Então, as ordenadas. É dois. E zero. Galera. Muito legal esse quanto e o outro. E quando eu falei para vocês, na semana passada, que era somente isso para identificar, Muita gente ficou, ai meu Deus do céu, ai e agora, estou preocupado, eu não entendi nada, o professor explicou muito rápido, muito pouco, e agora, onde está isso? O que eu faço, o que eu faço, meu Deus, não faz nada, eu só ler, eu só ler, estava lá na gravação, não é fácil, se eu colocasse na prova de vocês, na avaliação dos séries, um vale, um vale, um vale, todo mundo teria acertado no trem desse, né? Todo mundo teria acertado no trem desse, e é isso, é muito fácil mesmo, tá gente, não tem dificuldade. Vocês estão observando, aí galera, que não tem cálculo, é só você observar quem é X, quem é Y. E qual o meu quadrante, só ouvir o som, é só ouvir o som, beleza, Sarinha? A Sara está aí pessoal, a Sara está dormindo, Sara, fica difícil jovem, Sarinha, me ajuda, é difícil, é difícil, tá? Então vamos lá então, beleza? Ah, a Sara está aí, Sara está aí, obrigado Sara, obrigado, tá Flor? Vamos lá então, na construção, agora continuando aqui, na construção de figuras semelhantes, lá no plano cartesiano, tá? Lá no plano cartesiano, professor, eu fiz um triângulo assim, que eu não consegui dizer que ele é, se ele é escaleno, se ele é isósceles, se ele é equilátero, tem problema não. Então, eu vi que alguns erraram e outros acertaram, tem problema. Semelhança, semelhança é você ter um quadrado maior e menor, então significa que eles são semelhantes. Um triângulo maior ou menor, um retângulo maior ou menor, um círculo maior ou menor, são figuras semelhantes. Por isso que eu também não coloquei na avaliação, porque tinha que desenhar. Então, está dizendo aí, no plano cartesiano, construa o triângulo ABC, aí tem o ABC, tem os valores, o A em 1, o B em 3 em 1 e o C em 3. E o D é F, o D é 4 em 1, acompanha aí com gentileza, 4 em 1, o E é 8 em 1 e o F é 4 em 5. Quando eu falo assim, 4 em 5, é X e Y, tá gente? 1 em 2, X e Y, 2 em 1, X e Y, beleza? Fácil. Aí eu vi que vocês desenharam lá, ok? A ideia é só para você desenhar, construir, você construir aqui, dois triângulos dentro do nosso plano cartesiano, do nosso primeiro quadrante. Pergunto para vocês, pergunto para vocês, quanto a medida dos lados, como nós podemos classificar o triângulo ABC? Alguém colocou aqui? Vivian, boa, isósceles, vou colocar aqui no quadro. É só isso, não tem nada a fazer, muito boa, tá? Então vamos lá, isósceles. Isósceles, então vamos lá, boa. Página 59, continuando, 59. O A, então a Vivi e outros colegas desenharam aí, dois triângulos, um menor, de acordo com as medidas que estão aí, e o maior, então ele é um triângulo isósceles. Coloca aí, I, isósceles. E a pessoa, se você tiver um gato chamado isósceles? Isósceles? I, isósceles? I, isósceles? I, isósceles? I, isósceles? I, isósceles? Não, não é, isósceles. Já pensou, gente? Colocar um gato de, e aí, o escaleno, é menor que isósceles, porque escaleno vai escalando na parede. Boa, né? Essa coisa é boa, né? Mas tá bom. Então, olha só, na, no pontinho, no outro pontinho aqui, quem consegue identificar aí, no triângulo B, E, F. Que triângulo é esse, pessoal? Isósceles, muito bem, novamente. Porque eles são semelhantes, só que um é menor e o outro é maior, tá? Então, não são isósceles. Professor, tranquilo, beleza. Agora, lá no item B, tá dizendo, em relação agora, a medida dos ângulos. Se ele é retângulo, acutângulo ou obituzângulo, tá? Então, na B, na primeira bolinha, o triângulo, olha o nome, o triângulo, o triângulo ABC, ele é um triângulo, o quê, pessoal? Lembra disso? O triângulo, o quê? Re? Hã? Hum? 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 Redângulo, coloca aí. Triângulo, triângulo, é um triângulo, redângulo, porque ele possui um ângulo reto, não é, Matheus? Triângulo, redângulo. Não é fácil? Agora, dê uma olhada aqui, agora, o triângulo DEF, ele não é semelhante ao triângulo ABC, então ele vai ser o quê? Um triângulo retângulo também, coloca aí, triângulo. Retângulo. Joguinha, pessoal? Tranquilo? Beleza? A aula boa passa rápido. Nós podemos ter três aulas hoje, que, ó, tiraremos de letra, não é verdade? Mas a manica é mais bonzinha, aí depois é recesso, ok? Vamos lá, então. Então, para nós finalizarmos essa página aqui, veja só, a pergunta é, o que é possível, o que é possível observar em relação à medida dos lados do triângulo ABC e B, E, F? Alguém sabe o que me dizer? Matheus, está certo também. Isso, está certo também, Vídeo. Que eles são iguais, que um é o dobro do outro, pode ser, não é congruente, né? Pode dizer assim, que o triângulo B, E, F, é o dobro também, não está errado também não, tá, pessoal? Coloca assim, as medidas dos lados do triângulo B, E, F, então, coloca assim, as medidas do triângulo B, E, F, é, D, E, F, As medidas são o que? São o dobro, né? Coloca aí. São o dobro do... A gente pode colocar assim, melhor, as medidas do triângulo B, E, F, são o do, do triângulo ABC, vamos colocar aí, do triângulo, do triângulo, do triângulo ABC. Só o Wilson. Galerinha, top life house, top life house, beleza, olha só, coloca lá em cima dessa página aqui, 59, CC, na data de hoje, correção coletiva, no dia 8 do 7, tá? Coloca lá em cima, para mim, com gentileza, correção coletiva, no dia 8 do 7, página 59, beleza? Fácil, né? Vamos lá, então, né? A 60, opa, a 60, a 60, eu pedi a 60, pessoal? A 60 não, né? A 60 não, né? Não, 60 não, beleza. A 61, pedi, pedi, a 61, pedi, beleza. Vamos fazer a 61 rapidinho aqui, depois a gente encerra, mas a gente continua, tá? Beleza? Então, vamos lá, então, para a página 61. Página 61, pessoal, falta só mais ou menos uns 10 minutinhos para a gente acabar, tá? Fiquem tranquilos. Eu quero agora a participação de todos. Identifique, olha, tem gente respondendo ali, olha, identifique as coordenadas de cada ponto representado no plano cartesiano. A, 6 e 6, boa, coloca aí, A, 6 e 6. B, quanto? 6 e 0, boa, 6 e 0. Muito fácil, galera, demais da conta. C, 4 e 6. 4 e 6. D de dado, D de dado, D de dado, 2 e 0, muito bem, 2 e 0. Aqui ao lado, o E ou E, E ou E, 0 e 6, 0 e 6. F de força, coragem, 6 e 5, nem isso, pessoal, a G, 6 e 5, a G, 6 e 5. Perdão, a F é 3 e 3, F, 3 e 3. Vai, pessoal, se eu tinha para o lado da F, foi, vamos voltar, voltei. A G, vamos lá, a G, a G é 6 e 5, 6 e 5, beleza. H, 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 1 e 3, F, G, H, 1 e 3. E aí? E aí, gente? E aí? Quanto? Quanto? 4 e 0, beleza. 4 e 0. Fácil? Sem comentários, professor Alexandre? Sem comentários, professor Menno. Muito fácil. O senhor poderia ter colocado ela na nossa avaliação. Calma. Fique tranquilo. Tudo virá na hora certa. Tá bom? Lá na frente, a gente vai cobrar isso. Então, não é bicho de sete cabeças. Tá bom, gente? Muito fácil. Muito tranquilo. Beleza? A 2, a 2, eu vi que tem gente que construiu, mas se eu não falei, passou despercebido, peço desculpa. Tem gente que não fez a 2, não fez a 3, tá? E não teve problema nenhum, mas tem gente que fez. É porque, na verdade, esse tipo de questão, eu gostaria que vocês tivessem feito ela em grupo, em dupla, em trio. Tá bom? Então, sim, professor, eu consegui construir. Eu vi que tem muitos que fizeram e tem outros que não fizeram. E pedia o quê, pessoal? Pra você fazer o quê? Construir um plano cartesiano das minhas coordenadas. X e Y, né? Aí, de acordo com os meus triângulos. Aí tem aí os valores dos triângulos. Aí, a perguntinha, qual desses triângulos é uma ampliação do outro? Ou seja, quem é semelhante do outro? Então, essa 2 e a 3 aqui, nós queríamos fazê-la no caderno, tá? Fazer um desenho gigantesco. Então, não tem problema. Mas eu vi que a maioria que conseguiu fazer, fez certo. Beleza? Tipo de questão que eu não peço na prova, pra você ficar desenhando, perdendo tempo. Não. Eu já dou uma imagem e peço pra você fazer a semelhança desse. Aí é diferente, tá? Vamos lá, então, pra questão 4, pra nós encerrarmos rapidinho. Tá dizendo aí que nós temos uma figura original. Já pensou? Eu, 1,93m, e fizer uma figura reduzida minha. Pra eu, 1,5m. Vai ficar o professor Xandão pequeno. Então, uma é semelhante ao outro. Ok? Então, nós temos que fazer uma redução. Aí, tá dizendo assim, quando você reduz uma imagem, Uma figura no plano cartesiano, você vai reduzir quem, pessoal? Reduzir os valores. Então, já vamos fazer logo direto aqui os valores, pra gente ganhar tempo? Vamos. Então, tá dizendo assim, quais as coordenadas dos pontos? Z, B e J, na figura original. O Z, alguém colocou aqui. O Z, 5 e 11. Boa. Vamos lá, rapidamente. Fácil. Questão 4, A. Z. Boa. 5 e 11. B. 0 e 10. D. 0 e 10. Muito bem, muito bem, tranquilo. E a J, 12 e 0. J, 12 e 0. Só isso, lá na figura original. O ITB pergunta assim, qual, qual, qual é o polígula, Cônjuges, os vértices são DHL e P? Explique a sua resposta. Qual é o nome do polígono, polígono? Opa. Professor, o nome desse polígono aqui nos pontos DHL e P, ele representa o quê? Um quadrilátero. Então, ele é um losângulo. Boa, Matheus. Coloca aí, losângulo. Por quê? Porque tem todos os lados iguais, é isso? Todos os lados com a mesma medida. Então, coloca aí, losângulo, todos os lados com a mesma medida. Coloca assim, todos os lados iguais, mesma medida. Beleza, galera? Está colocando certinho aí. Professor, bem, ele é errei. Não tem problema, não. Apaga e correge. Apaga e correge. Beleza? Então, vamos lá, então. A B bolinha. A B bolinha. Na redução, o polígono DHL e P, manteve a mesma forma. Opa. Manteve a mesma forma, pessoal. Um é maior, outro é menor. Mas a forma, assim, professor, manteve porque eles são congruentes. Ele possui a mesma medida. Então, as medidas iguais. Coloca aí, sim. Tá? Sim. E para finalizar, está dizendo quais as coordenadas do ponto T na figura reduzida. Quem fez essa? Na figura reduzida. Quanto, Matheus? Quatro, sete? Não. Quase. Vou colocar aqui para vocês. Três e cinco. Coloca aí. Três e cinco. Tá? Três e cinco. E cinco e cinco. Beleza? Então, coloca aí, ó. Página sessenta e um. Corrigida. Amanhã a gente finaliza na página sessenta e dois. Amém, gente? Dá um joinha aí. Quem gostou da nossa aula. Todo mundo de parabéns. Tá? Dez horas já, pessoal. Nossa senhora. Tranquilo, né, gente? Primeira parte. Calma. Tem mais dez minutos. Eu sei. Só estou fazendo suspense. Então, olha só. Vou parar aqui. Por enquanto, a gente continua rapidinho. Veja só. Sejam sinceros agora. Sejam sinceros. Vocês comigo. Plano cartesiano. É fácil ou difícil, pessoal? É fácil? Tranquilo? Não é, gente? Não é, vive, Matheus e Yasmin. Não é interpretação? Não é? Não é só você observar aí, Andressa, Sara, Estela. Não é só você observar, Bébora. Quem é X? Quem é X? E quem é Y? Fazia assim, ó. Quem é X? Abcissa. Quem é minha ordenada aí? Reto. Reto. Primeiro quadrante. Só isso, mano. Não tem nada assim. Ó, se o professor Men tivesse colocado isso na nossa avaliação, todos nós teríamos acertado. Sem sombra de dúvida. Beleza? Então, essa primeira parte aqui, de plano cartesiano, que é a introdução para vocês saberem, prestem atenção. Vamos rapidinho para a página 62. Você tem que saber quem é X, quem é Y e o nosso primeiro quadrante. Beleza? Só isso. X, Y, primeiro quadrante. Mais nada. Ok? Rapidamente, para a gente, para o intervalo, página 62. Página 62. Vamos lá? Página 62. Página 62. Organize as ideias. É como se fosse uma revisão. Diz assim, junto comigo, é possível localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre com exatidão, por meio de coordenadas geográficas, determinadas de latitude e longitude, medidas em graus ou quilômetros. Como é que a gente vai medir? Graus. Vamos colocar a primeira aqui, ó. Coloca assim, graus. Já coloca o certo aqui, acertou. Beleza? A próxima. Para determinar um ponto no plano cartesiano, fixamos nesse ponto dois eixos. Dois eixos. Acabei de falar, entre 5.0, concorrentes perpendiculares, que é 90 graus, ou paralelos, perpendiculares. Coloca aí, perpendiculares. Per-per-per-di-cul-ares. Vocês estão observando que a resposta tem dentro do parênteses, né? Um é um, um é outro. Beleza? O eixo horizontal, x, ou abcistas, como eu falei para vocês, e vertical, as minhas ordenadas, dividem o plano cartesiano em quantos quadrantes? Quatro. Fácil. Em quatro quadrantes. Beleza? O par de ordenadas, utilizado para localizar um ponto no plano cartesiano, é chamado de par coordenadas. Muito bem. Ordenadas. Próximo. A representação de um ponto no plano cartesiano, utiliza coordenadas, sendo a primeira ordenada do eixo, a primeira ordenada do eixo, horizontal, coloca aí, horizontal, e a segunda, horizontal, e a segunda, vertical. Beleza? Adiante, um ponto A, três e sete, encontra-se afastado do ponto eixo vertical, quantas unidades? Três unidades, coloca aí, três, um, é o x, né? E o ponto horizontal, horizontal, perdão, horizontal, três, né? O vertical, perdão, vertical, três, e do horizontal, quanto? Sete. Então, coloca aí, três, e sete, um, tá? Três unidades, e sete unidades. Próximo. Quando um ponto está sobre o eixo vertical, a primeira coordenada é nula, coloca aí, a primeira, a primeira, pode colocar aí, primeira, é nula. Quando um ponto está sobre o eixo horizontal, a, a coordenada é nula, é a primeira ou é a segunda? Segunda, né, Matheus? Coloca aqui no ganchinho, ó, segunda. Tranquilo, né, gente? Só mais dois topos. Analisando os aspectos geométricos, ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura na maia quadriculada, verificamos que a forma, coloca aí, forma, a forma, e a medida dos ângulos, medida dos ângulos, coloca aí, forma, para ângulos, não se alteram em relação à figura original. Então, uma é menor e a outra é maior. Uma é menor e a outra é maior. Porém, a medida dos, dos, alguém colocou ilisos, lados, e o número de quadradinhos da região, da região interna, coloca aí, região interna, região, coloca aqui, rege, abreviar, região interna, se alteram. Beleza. E na última diz assim, em figuras semelhantes, a medida dos, dos, lados, as medidas dos lados, boa, pode aumentar ou diminuir, de forma proporcional, porém, a medida dos, ângulos, boa, ângulos, permanece constante. Amém, gente? Glória a Deus. Pessoal, lá em cima, na página 62, ao lado da palavra, organize as ideias, organiza as ideias, coloque para mim, CC, correção coletiva, dia 8 do 7. Amém? Amém. Então, gente, amanhã nós iremos dar continuidade, agora nós vamos fazer o que? O CA. Vamos fazer alguns exercícios do CA. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, fica aqui, um grande abraço, salve, salve, e amanhã estamos juntos e misturados. Beleza?